Bem que pois é o primeiro Eu faço minhas palavras da Rosa também Convidando a todos para participar da nossa comissão Seja advogado ou estudante de direito ou de qualquer área Porque toda ajuda é bem-vinda, né? Sim, sim E a gente está sempre procurando fazer de tudo para ajudar as pessoas Se quiserem pode vir nos buscar, qualquer um da ONG Pedir ajuda, nos auxiliar com alguma coisa E a gente procura fazer o bem sem olhar a quem Então a gente está fazendo de tudo para ajudar todos que nos procuram Então assim, estou muito feliz, repito de novo, de fazer parte dessa comissão E convido vocês para fazer essa jornada solidária Para todos participarem Todos, todos, todos Obrigada Eu também faço minhas palavras para elas Lembrando que um pouquinho de boa vontade Sempre Que a gente consegue fazer Verdade Pouco com Deus é muito, né? Muito sem Deus é nada Conseguimos, sim, ajudar e vamos para a festa Julina Solidária, né? Vamos lá, teremos muita coisa boa Muita comida saborosa Vamos engordar Vamos esquentar, né? Sim, vamos Muito calor humano É, somos de calor humano A Pai A Pai A André Luiz Santa Casa Santa Casa vai estar presente Seville É, Seville Muitas Sim, muitas A Promate Eu quero dar um beijinho Eu quero dar um beijinho só Me adianti para a Vitória, minha irmãzinha Deficiência Ah, Vitória E ela sempre assiste E ela vai na festa Aliás, ela vai em tudo Ela vai em tudo Ela foi no evento social também Ela vai Ela vai Um beijo Vitória E um beijo para a mãe dela Que é uma A Elza Que é uma grande guerreira Viu? Beijo para você Beijo, Elza Beijo Essa mensagem É, essa também Que a Rose falou tudo E é isso Não deixou para ninguém A Rose é a nossa representante Não é à toa que é a secretária É a nossa oratória Gente, então é isso Eu fico muito feliz Eu agradeço enormemente A presença de vocês Vocês não sabem O quanto vocês me fazem feliz De eu poder contar Com vocês Para qualquer coisa Porque não é só para a comissão Tudo que eu preciso Eu peço para uma Eu peço para outra E vocês estão sempre do meu lado Então é Primeiramente Eu agradeço a Deus Que é tudo na minha vida É E depois eu agradeço Essas pessoas maravilhosas Que me amparam Até após Eu às vezes Fraquejar Porque eu também fraquejo Né Mas vocês estão sempre ali Não Vamos aqui Vamos ali Então Eu só tenho a agradecer É Muito obrigada A cada um de vocês Eu amo Todas vocês Do fundo do meu coração Muito obrigada A gente amamos É isso Amamos né A todos aqueles Que nos procuram É isso E eu tenho uma frase Que eu quero deixar aqui De estrada Que Ninguém é tão pobre Que não possa ajudar Sim E nem tão rico Que não venha Olha Fechou com chave de ouro Isso tudo Porque hoje Nós estamos aqui Fazendo por alguém Mas nós não sabemos Se amanhã Alguém vai fazer por nós Porque o mundo Porque o mundo dá muito Muita avó Minha mãe falava isso O mundo gira Eu Exatamente Eu até falo pra minha amiga Dani Gabi Que eu amo De paixão Com certeza estão assistindo Eu sempre falo Eu falo Dani Ela fez aniversário dia 3 E eu sempre digo Dani Eu te desejo saúde Minha comadre linda Que eu amo Porque eu vou ficar velhinha E é você que vai cuidar de mim Eu falo isso pra ela E ela fala E eu vou cuidar mesmo Então É isso A gente não é nada nessa vida Não é nada Nós não levamos nada daqui E a única coisa Que a gente pode deixar É amor É amor Se você espalhar amor Se a gente plantar Você recebe muito mais Vai receber Eu aceito a colheita Vocês eu acredito que também Nós aceitamos a colheita Porque tudo que a gente planta aqui Aqui dá Então Aceitamos a colheita E esperamos todos vocês No nosso projeto Você também Viu Elaide Elaide tem que estar Diva Leva as suas amigas Alexandre Cadê Não esqueça Você também Eu te espero lá Aliás Coloque no jornal de novo Que nem você fez o ano passado Muito obrigada Meu amigo Advogado A doutora Alexandre Cadê Um homem do bem Que também Vive pregando E fazendo bem Um beijo no seu coração também A Lia também A Lia que eu amo Cadê a Lia? A Lia nós te amamos Lia nós te amamos É isso Então é isso Gente Fiquem com Deus Beijo Beijo Tchau 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 Foi Você ficou lindo Oi Eu também achei Oi Está disponível no Face Eu estou na TV Está disponível no Face Tem que estar Eu acho que não estava gravando Vamos tirar a foto Essa máquina dele E é para você Excelente Tchau